E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas do canal Channel for a Place E hoje eu vou mostrar no meu canal esse receptor bluetooth que eu comprei aqui Como teve outros canais que fizeram um teste e ligaram nessas caixinhas, uns ligou nos aparelhos de som, no carro Hoje eu vou mostrar que também funciona no motel também Aí é só pegar aqui Ligar na rádio Será que a rádio está funcionando aqui? Vou colocar aqui É só conectar aqui mesmo A hora que a rádio parar é porque ele conectou Deve fazer esse barulho Aí tem que vir no celular aqui E no bluetooth mesmo né Ele é esse aqui ó Espera como é que está Aí conecta D Aqui né Isso aqui mesmo Só falta a música e pronto Eu vou mostrar pra vocês também que nessa caixinha também funciona também, do pessoal que falou que não funciona, eu fiz um teste aqui e funcionou de boa Ah pessoal, e antes que eu me esqueça, eu vou estar mostrando aqui pra vocês o meu canal, tá? Vou deixar aí... E também nos comentários... Na descrição do vídeo Um link pra vocês estar vendo o vídeo do Vivo Easy, que você pode estar ganhando até 2GB Sem prazo de validade Sem prazo de validade Sem fidelidade Eu vou deixar aí, se vocês quiserem dar uma olhada É esse daqui, tá? Eu vou deixar aí na descrição, tá? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Até o próximo vídeo Falou, tchau, tchau Se inscreva no canal e dê like